E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais uma parte da minha campanha do Mountain Blade with Fire and Sword E da última vez, vocês se lembram aqui, que eu tentei, tentei não né, tentei tomar, cerquei algumas fortalezas aqui A Crimea começou a dar trabalho de novo, cerquei Kursk, mas não deu certo, cerquei Riziev Mas basicamente a gente enfrentou umas batalhas no campo, só avisando de novo, eu ainda estou um pouco rouco aí da gripe que eu disse Então é por isso que a voz nesse vídeo tá saindo meio estranha, mas tudo bem Nada que me impeça de gravar, então vambora Vamos ver se eu consigo, o ruim é que eu tô com poucos soldados aqui Acho que enquanto esse cara faz o cerco, espero que ele faça o cerco Vai embora Espero que esse cara faça o cerco como ele realmente tá fazendo Eu vou recuperar um pouquinho meus soldados aqui em DVR Vou ver se eu consigo contratar alguns outros soldados aqui Então eu volto pra Riziev e a gente vê o que acontece Vamos lá Vamos vir aqui Principalmente nas tavernas, vamos ver se dá pra eu contratar alguma coisa Alguém Vamos lá, visite a taverna E vamos esperar que tenha alguém aqui, porque eu quero mesmo tomar aquela cidade Aqui ó, nós temos um Mercenary Marksman, você vem comigo, eu preciso de números Ih, peraí, tem um Mercenary Camp aqui que dá pra eu passar? Antes de eu vir aqui ajudar a nos fica a fortaleza? Não, eu já tô com 53? Qual que é o meu? Ah, o meu máximo é 67 Então vamos contratar alguns soldados aqui? Deixa eu ver Eu tenho o Pykeman, eu tenho o Mosqueteers, eu tenho o Noble Guard Eu acho que eu vou contratar mais umas cavalarias, viu? Eu gosto de cavalaria Esse é o meu, o padre, né? Que é o meu companion Vai lá É, eu acho que eu tô precisando de algumas cavalarias mesmo Vou metade, metade Um pouquinho de infantaria, um pouquinho de cavalaria Porque uns pequenos também é sempre bom Vamos lá Chega aqui no Mercenary Camp E vamos Contratar aí alguns soldados Vai lá Gostaria de contratar infantaria Vamos contratar 5 Pode ser Cavalaria, vamos contratar mais 5 Cavalaria, vamos contratar mais 3 Cavalaria, vamos contratar mais 1 Beleza Tá feito Tô com 67 soldados aqui 10 prisioneiros E vamos tomar reserve Apesar que eu tô só com 56 disponíveis Mas, tudo bem Tô perto do meu limite E eu espero Vamos ver Se hoje eu consigo aí achar o Ô, não tá mais sob cerco Maldição Calma aí Eu tenho 67 Eles têm 72 Eu acho que eu consigo tomar fortaleza Se eu for esperto Coisa que eu não sou Mas coisa que eu posso tentar Olha só, eles têm tantos prisioneiros Será me arriscado Será que não Peraí Tentar explodir as muralhas aqui Peraí Eles não têm nobre nenhum, né Não tem nada Bem que alguém podia me ajudar, né Vai lá Obsede the castle Vamos tentar demolir as muralhas Usando um explosivo Deixa eu ver Não Failed Tá Tá Eu tô falhando Então tudo bem Prepara as escadas Vamos lá Vamos tentar tomar reserve sozinho Eu espero que eu não Perca meu exército nessa Some soldiers are ready to upgrade Peraí Não, tudo bem Vai Ô, vem aqui Vem me ajudar Maldito Vamos lá Vamos lá Tá demorando um pouquinho Aí, legal Então Vamos lá Vamos tomar essa bosta Que meu exército consiga Vambora Sozinho o Dimitri vai tentar tomar A cidade Calma aí Minha mês, minha mês Vamos lá Maldito Uh Tudo bem Quando a gente chegar lá em cima A gente vai matar todo mundo Isso aí Espero que eu não perca meu exército Eu tô fazendo besteira, gente Vai lá Dimitri vai entrar Vai lutar com vocês aí Nós vamos matar todo mundo Vai lá, vai lá Ih, caramba Eles estão muitos Vai lá Mês Toma Dimitri vai brigar aqui em cima Isso Toma É Agora não é hora de eu De eu folgar não Isso, isso Toma Toma aqui pra vocês Aqui, ó Boa, boa Boa, Dimitri Boa Ih, caramba Tô sendo acertado aqui Isso, boa, boa Legal, legal Legal Ninguém Ninguém vai acabar com o exército de Dimitri Ninguém Pronto, pronto Calma Vamos Vamos Meu exército Ai, meu exército Calma Peraí Deixa eu pular aqui dentro Criatura Já era Já era Meu assalto falhou Calma aí Calma aí Calma aí São muitos Ai meu Deus Estão todos aqui Isso, boa Boa, legal Ih Morri Falhou Meu ataque falhou Mas tudo bem Tudo bem Foi bom Vamos retirar e atacar de novo Eu perdi 42 soldados Mas tudo bem Viveram 26 mortos Eles perderam 38 Vou abandonar o cerco Rapidinho Eles tem agora 49 de 62 62 Eu tenho 41 25 de 41 E vamos lá Eu vou Voltar aqui Vai ser 62 contra 67 agora Não tem essa não Vamos Eu vou gastar um pouquinho Mas tudo bem Tem bastante já Olha, olha Olha só Eu tenho Eu tenho algumas coisinhas Pra eu vender também Isso Não, mas eu vou Eu vou tomar essa cidade Não tem Tem essa não É igual a Harrenhal Não sei quem se lembra Da minha campanha Do A Clash of Kings Eu não sei se alguém Chegou a assistir A maioria viu Mas talvez Tem algum inscrito novo Que não chegou a assistir É Esse sabre aqui é meu Eu não vou vender ele não É, esse sabre é meu Não, eu não vou vender ele não É, esse é meu Deve ser Será que eu não vendi Aquele sabre que eu tinha? Vendi não, né? 21, 95 Swing 25 Não, não Esse é meu mesmo Então Não sei se lembra Que pra eu tomar Harrenhal Eu Meio que Perdei um pouco Foram vários ataques Até eu conseguir Tomar a cidade E vamos tentar fazer a mesma coisa Aqui com o Reserve É Vamos passar as tavernas Aqui da vida Vamos lá Reson Broker Que legal Vai Vende isso aqui Vende todo mundo Vende Pera Vai Vende Vende Valeu Oxana É mais uma companhia Mas eu não vou pegar Companhia agora O meu dinheiro Eu vou usar Pra contratar soldados mesmo Vambora Bora aqui pro Mercenary Camp E já vamos recrutar alguns soldados E eu vou ser Carrigeve Vocês vão ver só Eu vou tomar essa bosta aqui Vamos lá Calma aí Carver Contrata cavalaria Contrata infantaria Vai lá Contrata alguns marksman Mas contrata mais cavalaria Contrata mais uma infantaria E vambora Vamos vazar Vem Soldados que eu perdi Aqui tem muito prisioneiro Quantos estão prontos pra batalha? 57 Eu tô 45% É Esses soldados aqui Tão prontos pra upgrade E eu vou preparar as escadas sim Nós vamos chegar E vamos atacar essa coisa sim Nós vamos tomar essa cidade sim Vamos lá É isso aí Eu tô Eu tô a quantos porcento agora? Vamos ver 48 Ô padre aqui Aumentar um pouquinho aí O teu Tua As habilidades Aumenta um pouquinho tua força Que ela é uma bosta O teu riding Você já tem um né Tá ótimo Aumenta o teu iron flash E vamos lá Firearms Aumenta um pouquinho aí também Pra ficar tudo igual Tá? Tá bom Eu não entendo muito essa conta Mas tudo bem Eu não entendo nenhuma conta Pra falar a verdade Vamos lá Vamos pra RGV De boa Espero que não tenha mais soldados aqui São 62 Contra 67 É isso mesmo 62 Contra 67 Eu tô a 57% Vamos fazer alguns upgrades aqui Aqui E aqui É Cerca a cidade Tentar Tá bom Não vou conseguir Então vamos preparar as escadas Pra atacar as muralhas Vai Do it Ai Ah não Não Vamos esperar São todos muscovitas Isso aí Toma a cidade Dmitry vai liderar Ahn Tá bom Boa muscovitas Chegou pra ajudar o Dmitry Olha só Vocês são bons mesmo hein É Vai Renova o contrato aí Com Alexei Mihailovic Agora não é hora de De sair do comando de Moscou Vamos lá Dmitry vai liderar Não vão embora Não vão embora Não vão embora Me deixaram sozinho aqui lutando Filha da puta Vai lá Legal Os muscovitas foram embora Abandonaram o Dmitry Boa 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 Nós vamos tomar aqui tudo Agora a gente toma Agora vocês não tem vantagem numérica mais Isso Vai lá Já era Tá bom Talvez mais um Assalto a cidade Seja necessário Vão Invadam Ali 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 Tá bom Nossa Não matamos um até agora Pula 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 Dmitry Cala Cala Pera aí Filha da mãe Ai Não posso Ser batido de novo Ai Eu não devia ter entrado Ai Fudeu Foi pior do que da primeira vez 26 soldados mortos Ah não Ah não O It's Fire and Sword pode até ser um jogo legal Mas Pra tomar a cidade aqui nesse jogo É uma bosta É uma merda tomar a cidade aqui É uma merda mesmo Uma das maiores do Mount Jamblade Olha só Não tem nada 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 Não Eu vou atacar de novo Eu vou Eu vou Nem que eu tenha que gastar tudo que eu tenho aqui Eu vou atacar de novo Olha só Eu não acredito A gente vai reduzindo aos poucos Mas Eles não Os Govita foram embora Eu não Ai 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 Sofrimento Sofrimento Pra tomar a cidade Vamos lá Pai Que me vem comigo Tem que saquear uma vila Só pra Manter aí o O nível Redkna Vamos lá Staritsa já tá saqueada Vamos vir aqui pra Tula Só pra andar E recuperar um pouco os soldados Tá complicado gente Toda vez Toda hora Acontece alguma coisa Acontece alguma coisa Eu fui Eu fui massacrado agora Massacrado Pior do que da primeira vez Eles se concentram todos ali Só tem uma escada pra invadir Tá Peraí Vem aqui Vai Continua Visita aí a taverna Vamos procurar Ó Mercenary Light Cairman Vem comigo O que mais que eu faço Riazan Bora pra Riazan Tenho cinquenta e dois Quarenta e quatro Diz cinquenta e dois Prontos Vamos lá Visita aqui a taverna Tem um musketeer aqui Vem comigo E eu tenho que tomar aquela cidade Não vai ter jeito Eu vou tomar lá Eu vou tomar Eu tenho que tomar Eu tenho que fazer isso Vamos ver se Contratando infantaria Agora dá Só vou precisar de sete soldados Eu já tenho Marksman Pikeman Musketeer Tenho bastante Musketeer aqui Watchman Carlson Deixa eu ver Kevriman Eu já tenho Vou falar nisso Tenho upgrade Tenho isso Tenho isso Já tenho cavalaria Já tenho Já tenho bastante Cavalaria até Peraí E minha comida Como é que tá? Inventário Tá boa Dá pra aguentar ainda mais Um pouquinho Vamos lá O ruim é que a grana Tá indo embora, né? Mas tudo bem Tudo bem Eu tenho bastante Eu tenho justamente pra isso Vai Capitão mercenário Infantaria agora Vamos mudar um pouquinho Tática Vai Vai Isso aí E vamos cercar Essa fortaleza aqui Eu posso ter 67 Cada soldado conta Peraí, volta Vai Volta Pronto Agora sim Vamos embora Vamos pra reserva aqui Tudo que eu quero é retomar essa fortaleza Conseguir o renome meu O meu renome Vai lá Só faltava ter entrado um nobre aqui dentro Ter Ter mais soldados aqui Eles tem 58 Eles tem 2 mil De Xambu Bayrak Seimen Yanisai Capiculu É que eles tem Caramba Mas não parece que tem tanto assim Asakbei Tá bom Vamos lá Eles tem 63 prisioneiros As provisões são suficientes pra aguentar 30 dias Eu vou demolir Tentar demolir Mas eu não consigo Eu não sei Eu acho que não tem essa habilidade ainda Vai lá Surrender Ah Tá Ele não vai querer se render Então beleza A gente prepara As escadas Fazer o que? 18 horas Pra construir uma escada? Vambora Vamos tentar É que eles perderam um pouquinho O poder de fogo Deles Os Moscovitas Eles veem que eu tô cercando a cidade Eles vão embora Eles não vêm me ajudar Só porque eu sou um capitão mercenário Eles não vêm me ajudar Eu ajudei tanto eles E agora na hora que eu mais preciso Eu sou deixado na mão Deixa eu ver Olha só Psicólogo Foi cercado pela Suécia Tá bom Vamos tentar tomar essa cidade Eu não vou entrar na cidade agora Nem que eu perca o meu exército Vamos Ih Começou pior já O ruim é que só tem um ponto Pra evadir Se a gente tivesse pelo menos dois Vamos, vamos, vamos Ih caramba Mais um Entramos Peraí, peraí Peraí Oh meu soldado Daqui a pouco Vou me derrubar da escada Vamos lá, vamos lá Isso Toma Peraí, peraí Calma 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 Isso Calma Vamos Que bosta, mano Peraí Eu tô sendo atingido E não tô conseguindo atingir Absolutamente ninguém É uma péssima ideia Atacar essa cidade Da maneira que eu tô Calma Eu entro sozinho aqui Mas não consigo fazer nada sozinho Vou ser atingido de novo Meu exército não aguenta Calma Calma Isso Aqui Aqui Tem mais aqui dentro Já era Meu exército não entra Eu não sei porquê A gente não consegue Entrar Na bosta Da cidade Isso É Quem jogou Far Cry 3, né É o Vaz falando É o Vaz falando Significado de insanidade Você sabe que uma coisa não vai dar certo Mas você tenta de novo E 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 de novo Sem saber que tá dar certo Eu estou insano Eu tô tentando de novo De novo De novo De novo Sabendo que não vai dar certo Eu vou abandonar esse circo Vai tomar no cu Rijev Não quero mais tomar você Eu não quero Cadê os Moscovita Eu vou atrás deles Eu vou nada Eu vou saquear a bosta de Staritz aqui Rapidinho Olha o que O que aconteceu Não li O que aconteceu Não li Se faltava ele ter feito o passo com a Crimeia Apareceu uma mensagem Bem na hora que eu fui clicar pra andar Foi a hora que apareceu a mensagem E eu dei o azar De estar justo No continuar O O Negocinho do Do mouse Tudo bem Fazer o que? Fazer nada né Fudeu tudo de vez Vai Vambora Quem que é você? Você é uma Companion? Oxana? Tá bom Vem comigo Vem Vai Tá Vem comigo aí Você não deve ter nada Mas tudo bem Eu tenho 16 soldados só Preparados pro combate Que não é nada Dá uma passada em Moscou aqui Rapidinho Eu já ia chamando Moscou não Vão em Tula mesmo Depois em Riazan E aí Olha aqui ó Izum já foi cercada Complicado isso viu Eu não sei porque Meus soldados não conseguem invadir Aquela cidade Eles não invadem Eles morrem nas escadas Esse jogo é legal Mas o que eu falei Circo Circo sozinho não dá Não dá Vai lá Vem comigo você Quem que é você? Quando eu não preciso De Riazan Broca Eles estão em todo lugar Quando eu preciso Eles nunca aparecem É uma pena Que eu investi tanto Pra gastar Pra tomar aquela cidade Não dá certo Nenhum ataque dá certo Eles perdem Dois soldados E eu perco trinta É Vamos lá Você vem comigo Cinquenta e três Vamos vir aqui em Moscou Pra pegar mais umas tropas E eu vou saquear lá Aquela vila Só pra eu recuperar o prejuízo Vamos lá Entra aqui em Moscou De novo Visita a taverna Olha Outro Riazan Broca Eles estão em todo lugar Agora eles estão em todo lugar Será que eu Ninguém mais quer entrar Em briga de bar Comigo Eu tô triste Gostava tanto De bater na cara Dos outros Vai Bora pra Estaritsa Tô com 55 soldados Só Mas bora pra Estaritsa Quero saquear Esse negócio Deixa eu ver Ó Psicov foi cercado De novo Aqui daquele lado Vamos tomar aqui Tomar uma ação hostil Vai Queima essa vila Queima isso Tem que recuperar toda a grana Perdida No campo de mercenários Se Carlson Can't stop Looking at me In this Tavern Ranch Vai Esse aqui se uniu É exército Deixa eu ver Acho isso aqui Ah Vocês ainda vão acabar Se casando Não tem culpa Pelo tempo Essa briguinha de vocês Não Tem coisa mais importante Pra me preocupar Acabei de perder Muito dos meus Espolis Que eu vou levar Depois desse ano Vai lá Só pra tentar Tomar uma cidade E ganhar um pouco Mais de renome O que não funcionou E o Kizar Filha da puta Não me aceita Como Vassalo Falar nisso Eu tenho que falar com ele Volta Volta Não tô nem aí Attack Innocent Villager Dá 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 Efeito colateral da guerra Então se você não aceita isso Você vai embora do exército Porque não tô nem aí Vambora Deixa eu vir aqui Vamos Opa Eu já passei por aqui Mercador Não tem dinheiro É porque eu passei por aqui Vai lá Nossa Certinho Beleza Ele tá zerado Zereia Esse daqui também Mesmo caso Mercador sem grana É porque o Dimitri Passou no lugar E recentemente Vamos lá Pronto E esse daqui tem um pouquinho mais Dá pra gente negociar um pouco mais Vai lá Não Tá bom Volta Volta E Moscou Os mercadores de Moscou Será que eles estão mais endinheirados aí? Eu não sei Sei que Olha Eu já consegui recuperar uma boa parte Do que eu perdi E eu quero tentar falar com o Kizar Vamos lá Vamos pra Moscou Entra aqui no mercado Ah Moscou Os mercadores são decentes Vamos lá Vamos 3.500 762 Não Não Depois de nossa conversa Aqui Vai Vem 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 de tudo Beleza Recuperei O que eu tinha Falar nisso Deixa eu ver Quais compenas meus Não tem o que Só pra eu Ver Olha aqui Vamos dar o upgrade 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 Beleza Cadê a Oxana? Ela tá aqui? Ela tem cavalo Olha só que legal Deixa eu ver esse equipamento Uma bosta Você não tem nenhuma arma de fogo Nem nada 67, 71 Fica com Fica com essa arma Você não tem bala? Ela não tem bala Tá Interessante Muito interessante Ela não tem bala Deixa eu ver aqui Quais outros que não tem bala Carlson Ele tem arma Mas ele não tem bala também Então eu tenho que comprar Dois pacotes de bala E o padre? O padre tem balas O padre tem E eu tenho certeza Que a Bárbara também tem Ela tá bem armada aqui Ela tem Tem Ela tem balas aqui Ela tem Então eu tenho que comprar balas Então vamos lá Comprar duas balas aí Pra eu entregar Pro meus companheiros Eu espero que o mercador De armas de Moscou Tem De É de armas mesmo Tem essas balas Olha As melhores que a minha Custa 2k E essas daqui São ruins Então eu vou fazer o seguinte Eu vou comprar aquela lá Pra mim Tá bom Custa 2k Mas beleza Vai Comprar essa Isso aqui ó Balas pesadas Mais 5% Mais 5 de dano Essa daqui tem mais 4 E Essa daqui é uma que eu tenho Comprar essa daqui Para os meus outros companheiros Beleza Tamo aí Tamo com as balas Caramba Eu gastei tudo isso Tudo bem Vem aqui É um investimento Que eu fiz no meu exército Apesar que eu não sei se vai prestar muito Então aí Bárbara Você aqui é minha companheira Ah Você já tem esse Bom pacote Legal É Mercenary Marksman Tá Padre Passou com o Kotski Vem aqui Você tem balas Olha só Essa tua bala não presta Cara Você toma aqui Esse pacotinho de bala Legal pra você Ó Bom Tudo bom Vai lá Carlson Você Toma esse pacote de balas aqui Tá Pra você Você tem uma Excelente arma Cara E Você precisa de umas balas melhores E a Oxana Você já Fica aqui Com esse pacote de bala Falar nisso Tira esse vestido Talvez depois Olha Luta sim Aí eu duvido O Carlson Vai amar Ele já tava olhando pra você Vai Vai Não Tá Fica aqui com essa proteção Legal E É Beleza Tudo certo Legal Legal O que eu vou fazer agora Vou vender aquele vestido dela Aqui em Moscou Vai que tem alguma lady Alguma Sei lá Nobre Que queira comprar Junto com Não É só o vestido que eu vou vender mesmo Vai Vende aí essa bosta pro mercador Vou conseguir 48 moedas Com essa porcaria aqui E vamos Tô com 55 Contrata mais dois aqui na taverna Então E eu vou caçar o que fazer Porque eu não Já era insanidade Eu não vou mais ficar tentando atacar aquela cidade não Esquece Esquece Fantaria 3 Quando ela tá mais 3 de cavalaria Também E mais um marksman E mais 3 de cavalaria E mais Um de fantaria Que eu acho que o marksman já tem bastante Legal Ah Tá acabando comida Significa o que? Que eu tenho que saquear mais uma vila Então Não Kizar Kizar Tá em Moscou ou não? É verdade Eu tinha que falar com ele Maldito Entra aqui no Na fortaleza Vamos ver se ele tá aqui Alexei Mihailovic Alexei Mihailovic Achei você Ah Ah é verdade Olha Pagamento Excelente Thank you sir Ah Vai lá Ah Finalmente Finalmente Eu vou virar nobre Vai lá Lógico eu tô pronto Vamos lá Isso aí 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 Eu vou falar tudo que eu quero Beleza Sou nobre De Moscou Legal Ah beleza Deixa eu ver aqui Increased Decreased Deteriorated Deixa eu ver Lord Fyodor Beleza Tá tudo certo Valeu Vou lutar com os inimigos De Moscou agora Como um Lorde oficial Apesar que Eu tinha mais pagamentos Como sendo O que? O padre de Lance Ele Deixa eu ver Eles saíram do serviço Olha só Traidores Deixa eu dar uma olhada Não aumentou bosta nenhuma No meu par limit Por eu ser nobre Não aumentou nada 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 É Vamos lá Tula Vamos vir aqui Sei lá Contratar mais um soldado Pelo menos Então Eu vou lutar contra os inimigos De Moscou Em algum outro lugar Como eu sempre fiz Vamos lá Vem você Só posso levar você Você vem comigo Você deixa seus amigos Pra lá Tá Tula Eu não posso saquear a Polônia Porque a gente não tá em guerra Eu acho Estarei de tentar saqueada Ó Curso que foi retomada Eu não tava na batalha Porque eu tava lá Insaneamente Tentando tomar aquela outra cidade Eu posso tentar saquear A Cri Lívia Deixa eu passar aqui Nos meus amigos Cossacos Que já não são tão meus amigos Assim Desde que eu Estou servindo Moscou Ou seja Desde agora Vai Ah, falar nisso Eu vou poder escolher Uma bandeira pra mim, né Hoje Daqui a pouco Ah, é Só porque eu falei Vamos dar uma olhada Que bandeira que eu vou escolher Essa daqui é muito zoada Mas não Vamos lá Next page Essa daqui é da hora Eu achei Esses dois peixes Tem esse sol Tem esse Urso carregando Machado Interessante Esse castelo Eu gostei Tem Esse aqui Esse daqui É no mínimo Interessante Vamos ver Será que é A cópia da bandeira Da Suécia É lógico Que eu não vou usar Afinal Estou servindo Moscou Esse daqui É interessante Apesar que parece muito Com uma bandeira Da Polônia Antiga Olha esse arco Gostei dele, hein Um arco Com três flechas Achei ele interessante Vamos lá Próxima página Essa daqui É interessante também Essa Nossa, eu gostei dessa mesmo Essa daqui é legal Mas Eu acho que esse daqui Dá uma imponência maior Deixa eu ver Não, mas eu gostei Daquele mesmo, hein Olha só São Jorge São Jorge matando dragão Eu como sou corinthiano Eu não posso tentar escolher esse Mas Devido aos resultados Recentes da Libertadores Melhor não Então Deixa eu ver aqui Esse aqui Esse aqui eu gostei Mas eu acho que eu gostei Mais daquela outra Esse aqui Esse é legal também Mas eu gostei daquela Cadê? Será hoje Dessa Águia aqui Vamos escolher essa águia Vai lá Beleza Essa bandeira de Dmitry agora Talvez em algum outro dia Eu escolheria outra bandeira Mas hoje De acordo com o humor do dia Blá, 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 blá Vou escolher essa bandeira aí Vai lá Vamos lá Xercasse Vamos saquear aquele livre aqui Ou então Tento tomar a Xercasse Quem que tá cercando? São os Os carinhas lá, ou Como é que chama? É nóis ou é? Aí, ó Aqui, ó Como nobre de Moscou Será que eu consigo ajudar os Cossacos? Sei lá Eu espero aqui Não tem problema não O nosso inimigo Oh, aí Legal, legal Legal, Xercasse Vamos lá Approach the City Camp Aí, legal Eu consigo ajudar os Cossacos Então vambora E aí, Cossacos Sou nobre de Moscou Mas isso não muda a nossa amizade, né? Afinal, eu ainda sou o Dmitry Oh Agora eu consigo tomar Porque é muita gente A gente vai conseguir invadir Numa facilidade Ai, que inveja Vai lá Você caiu na minha frente Mas não tem problema Eu sou o Dmitry E não desisto nunca É isso aí Já tô vendo aqui Oh, filha da mãe Me atingiu aqui Em algum outro lugar Tudo bem Vamos lá, vamos lá Peraí, peraí Vou ter que invadir, né? Não vai ter outro jeito Peraí Entramos? Não, não Não Calma, calma Toma Peraí Isso Olha Não era pra ele ter tomado Essa pancada na cara Ele foi entrar na frente do outro E ele acabou Perdendo a vida dele Ah, quem me dera Se os soldados da Crimea Fossem fraquinhos assim Pra eu Pra eu matar Talvez eu tinha tomado reserve Vamos lá Ó Ó os suecos ali, ó Isso aí A suécia tem que perder domínios Tem que perder território Tem que perder possessões E eu Continuo errando os tiros A nobreza não me fez tão bem assim Mas tudo bem Vamos lá Sou um vassalo muscovita Agora E é isso que importa Vamos, vamos Tá bom Errei o tiro de novo Nenhuma novidade Nenhuma novidade Vamos lá Vem por aqui Ahá Militia musketeer Você já era Vai lá Meus soldados podem descer Pode vai Vai lutar lá Que o comandante Ele tem que ficar vivo na batalha Se não fodeu Vai lá Legal Matei outro militia musketeer De longe Vamos lá Telefone maldito Não sei se dá pra ouvir Mas ele toca sempre 100% das vezes Na hora que eu estou gravando vídeos Tá bom Vamos lá Ali, ó Surgiu mais soldados É por isso que eu não fui lá Vamos atirar Ai Como eu dou conta, meu A bala passa no meio de todo mundo E cai no chão Oh Azarado, viu Vai, vai lá Vai lá Pelo menos agora Dei 55 de dano Mas agora eu vou chegar mais perto Na batalha Apesar que eu não sei Isso é uma boa ideia Porque Os soldados do sonho Sempre morrem antes Os meus com certeza Já morreram todos Aqui Pera aí Ha O tiro bateu lá Lá Eita São todos contra Dmitry agora É o que parece Acho que não Mas eu vou ter que correr Corre Corre, Dmitry Corre Tá todo mundo contra você Vamos Vamos, vamos Sobe Olha, olha, olha só Olha só Isso, isso, isso Salva o seu comandante Salva o comandante Boa, boa Boa Ali, ó Tá voltando ali, ó Eu vou tentar acertar aqui, ó Era uma vez Um comandante Que não conseguia acertar Nenhum tiro Até que Ele feriu alguém Vai lá Continua Continua aí, vai Vai, vai Vai, briga ali, ó Briga ali que eu Me devirto aqui So, boa Boa Só tenho mais 4 balas O que será que vai virar Essas 4 balas Legal Acertei um ali Avancei pro level 14 Level 14 Grande bosta Level 14 só Vai lá Vem aqui Ei Dei conta de acertar um muro A minha bala Deu de cara no muro Olha só Chegaram mais Eita Tudo bem A gente vai tomar essa cidade Isso Eu preciso de mais bala Eu preciso de mais bala Porque as minhas estão acabando Vamos lá Ó, eles estão subindo aqui Ai meu Deus Eles estão subindo aqui Vai lá, vai lá, vai lá Eu não consigo atirar Nem Sem ser a sua pressão Imagina a sua pressão Vai lá Ô, acabou as balas, mano Não tem mais arma aqui Já era Banzai Vamos Banzai Vai Vem Ha Quero ver Ninguém segura e se admite Vamos lá O cara das meis Vamos lá Toma Toma essa espancada aí, ó Sou sueco maldito Toma aqui, ó Vai, vai, vai Vai, vai Isso, isso Uou, uou, merda Isso Boa, boa, boa Boa, boa, boa Vem Aqui, ó Toma aqui essa no flanco, ó Aqui, ó Isso, isso Boa, boa Viado Toma Eita Todos contra Dmitry agora É Fudeu Fudeu Exército inútil Isso Agora volta a ser todo contra mim Calma aí, calma aí Nem tudo está perdido Só a maioria das coisas Vamos lá Calma Isso Toma Vem Ah, Dmitry segurou Falei, ninguém segura esse Dmitry E ninguém segura Dmitry Desculpa, Dmitry segura todo mundo Mas enfim Toma Fudeu pra vocês agora Olha o reforço lá atrás Toma esse headshot aí E você também, ó Já era Já era Segurei Segurei Ganhei a batalha Nem vem Fui eu que ganhei Nem vem Boa, boa, boa Vai, vai Isso Isso, isso ganhamos Ah, eu falei que ninguém segura esse Dmitry aqui, ó Segurei Ganhamos Culpa minha Boa Vitória Já era Ah, ainda tem uma resistência aqui Porra Tá bom Toma Agora vão segurar eu Peraí, peraí, peraí Você aqui Tô sozinho Fudeu Não tem lugar pra eu andar Calma aí, calma aí, calma aí Boa Uh Eu e vocês, hein Agora eu e vocês Boa Aquele cara lá Aquele idiota Tá preso no baú Então Eu posso brincar de tirar o alvo com ele Vamos lá Cara, você tá tranquilo Você sabe que você vai enfrentar a morte daqui a pouco Morreu com honra É isso aí Já era Ferrou Ferrou não Ferrou pra eles, né Não pra mim Vai, ganhamos Eu perdi O quê? Um Um nada Perdi 10 soldados Ao todo Mas é isso aí, pessoal Acho que esse vídeo Já deu Aí tomamos aqui a cidade Dá tudo certo Vamos contratar mais 10 Ah, não Peraí Peraí Ih, tem que comprar comida É Vai Vamos subir aqui algumas características minhas Vamos subir a carisma Um pouquinho mais Porque E leadership Se der Não vai dar Porque eu quero mais soldados Certo É Vou colocar um pouquinho mais De pontos No meu Riding Shooting from horseback Deixa eu ver aqui First aid First aid eu não tenho nada Deixa eu ver É, eu vou colocar um first aid então Porque Preciso de alguma coisa Apesar que eu poderia colocar engineering, né Mas enfim Vamos aumentar aqui a minha habilidade Nas Two handed weapons Que é o que eu mais posso precisar agora Vamos vir aqui No mercenary camp Peraí, ainda não Ainda não Deixa eu ver o que eu vou precisar Vamos lá Eu tenho Cavalryman, infantryman, rifleman Cavalryman, infantryman Cavalryman Eu já tenho muita cavalaria Eu tô precisando de Atiradores aqui De alguns mais Nos batalhas campais Eles são úteis Então vamos lá Vamos contratar aqui Cinco marksmen Mais três marksmen Beleza Aí a gente contrata Mais um de infantaria Mais um de cavalaria Mais um de cavalaria E mais um de infantaria Beleza Já era Consegui aqui Vou comprar comida aqui em Sitch Sitch Sitch, sei lá Vamos entrar aqui E Só comprar comida Eu já encerro esse vídeo Primeiro Didimiter como nobre Pena que O que? Você não tem comida, cara Como assim? Nunca vi um mercador aqui Que não tinha comida Vai lá Save Vamos entrar aqui Enxercasse Cidade recém tomada Por que que eu entrei na taverna? Eu quero entrar no mercado Vai lá Comprou uma manteiga Cara, eles não têm comida, mano Eles não têm comida Vamos lá Encursum Que medo que deu agora Eu achei que eu tivesse sido atacado Pela Crimea Vai lá Mercado Ah, você tem pão E tem bife Tem mel também Larga o pão Vinho Vinho É isso aí É isso aí, boa Então é isso aí, pessoal Vou encerrando meu vídeo por aqui Se gostaram do vídeo Clique no gostei Se não gostaram Sem problemas Clique no gostei Mas se gostaram mais ainda Adicionem os favoritos E também se inscrevam no canal Então é isso aí Espero que tenham gostado mesmo do vídeo E até a próxima Falou